E voltamos com notícias de Lagoa da Prata. Por lá, a polícia deflagrou uma operação, a operação reação em cadeia, que mira um esquema comandado por presidiários. Confira na reportagem. Segundo a Polícia Civil, dois detentos que cumprem pena no presídio Francisco Sá, no norte de Minas, são suspeitos de comandar a quadrilha que estava agindo em Lagoa da Prata. Tem indivíduos condenados a penas muito altas, um indivíduo que chega a 260 anos de cadeia, ele de dentro da penitenciária de segurança máxima de Francisco Sá, ele e outro colega de cela, também condenado lá há mais de 100 anos de cadeia, eles de lá, eles regimentaram os autores, ou seja, os executores, quem põe a mão na massa do crime, quem põe a mão nas armas, regimentaram essas pessoas em Lagoa da Prata para aqui em Lagoa renderem as vítimas. O delegado responsável pelas investigações contou também que os detentos que se passavam por empresários atraíam as vítimas até a cidade de Lagoa da Prata, usando a venda de máquinas agrícolas, carretas e até aviões. Foram registrados três roubos. Os crimes aconteceram nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano. E essas vítimas vinham de outras cidades, né, algumas vieram de Arcos, vítimas que vieram até de Mato Grosso, elas vinham para supostamente negociar esses bens caros e eram rendidas no lugar indicado por eles. E durante a, de forma que, durante a execução dos roubos, em tempo real, os presos lá na penitenciária de Francisco Sá davam as anotações, coordenavam todo o esquema. Inclusive, indicavam as contas destinatárias dos valores que eram subtraídos daquelas vítimas. Entre os integrantes da quadrilha está um colombiano de 35 anos preso na cidade de Formiga. Uma dessas contas nós identificamos é a conta de um colombiano, um colombiano que está morando em Formiga. E foi alvo também da operação hoje naquela cidade. Nós apuramos que essas pessoas, os titulares dessas contas bancárias, eles recebiam uma parte, cerca de 20% do valor roubado das vítimas, ficava em poder desse destinatário e de outros que ainda possivelmente sejam identificados. O restante do dinheiro era dividido em tese, dividido em partes iguais, entre os executores e os autores intelectuais que estavam lá no presídio de Francisco Sá. Um outro rapaz, de 28 anos, foi preso no bairro Américo Silva, em Lagoa da Prata. Com ele foi encontrada também, além de algumas porções de droga, foi apreendida uma arma de fogo, uma pistola calibre 9 milímetro, que provavelmente é também uma das armas, instrumentos daqueles roubos que aconteceram lá em janeiro, fevereiro e março.